Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá hoje, mano? Tudo bem? Graças a Deus comigo tá tudo jóia e voltamos com mais um vídeo de dica em Elden Ring, o novo game da From Software que a gente tá jogando aqui no canal bastante. Estamos fazendo várias lives, aliás, obrigado por ter participado. Cara, tá muito animal as lives e os conteúdos, então assim, se você ainda não tem participado, live todos os dias às 21 horas, vai ser demais receber a sua visita, tá? Galera, como vocês estão vendo, a gente tá usando um traje muito diferente, muito louco, por sinal, que é o traje, entre muitas aspas, é o traje da caveira, tá ligado? Eu sei que muita gente que tá começando a jogar o game agora, não tá ligado, em todo tipo de traje que existe dentro do jogo, mas eu estou trazendo pra vocês, então se você não quer perder nenhum conteúdo, já se inscreva aqui no canal, faça parte da família, ative o sininho pra que cada novo vídeo de Elden Ring, com dicas de armadura, arma, entre outras coisas, né? Você possa receber a notificação e vir conferir também. Peço também que já deixe aquele like matadeiro no início do vídeo, que auxilia demais o meu trabalho, vocês não precisam esperar, né? O vídeo acabar, já arrebenta agora mesmo e vamos que vamos! Pessoal, então tô eu aqui e a Blossolina, é a minha Blossom, né? Igualzinha Blossom, Vitar, enfim... A gente tá aqui numa localização, né? Que eu vou estar mostrando no mapa pra que vocês possam dar start na missão. Na verdade, na verdade, na verdade, o local exato é aqui, ó, no Vilarejo dos Albinaúricos, tá? É uma... um valezinho todo destruído, beleza? E eu já tenho ali uma viagem rápida, né? Uma graça ativa. Se você não tiver... Bom, eu vou mostrar pra você o caminho. Você começa o game aqui embaixo, certo? Aqui é aquele lugar, a igreja de Elé, onde você encontra aquele Papai Noel tudo zoado lá, o comerciante, você vai subindo, fazendo as missões, vindo sempre pro lugar que a graça tá te apontando, tal, tal, tal. Aqui você vai enfrentar, né? O primeiro boss, certo? O Margit. Vai passando, passando, passando. Você vai chegar no castelo e enfrentar o Godric, beleza? Enfrentou o Godric, você vem, 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 vem. Atrás dessa fortificação, você tem o Penhascos da Vista do Lago, que é exatamente o lugar onde eu estou aqui, tá? Eu vou marcar aqui um pininho pra gente poder se orientar. Opa, não. Isso é caso você não tenha essa viagem rápida ativa, tá? Eu marquei ali o pininho, é onde eu estou aqui, eu estou atrás da construção. Olha ela enorme lá, ó, tá vendo? E a gente vai seguir o caminho. Se você... O vídeo tá todo segmentado, beleza? Então você não precisa acompanhar toda essa trajetória, caso você tenha aquela viagem rápida. É só você pular pro próximo ponto. O atalho tá aqui na barra de tempo, beleza? Vambora. Basicamente, eu tô fazendo esse caminho. Se você... Se é a primeira vez, né? Que você tá chegando aqui e tal. Aqui, galera, tem diversos inimigos, tá? Tem diversos inimigos. Então é só você ir contornando, não precisa enfrentar nenhum. Vai pulando e tal. Até chegar no pântano lá embaixo, que é bem de boa, ó. Outro ponto pra orientação é esse vendedor. Aqui tem um comerciante, ó. Que ele vende umas armas bem legais. Uma armadura, na verdade, bem legal, tá? Vai seguindo reto. De preferência, se você quiser, né? Não ter incômodo de nenhum inimigo. Vai pro lado esquerdo da tela. E vem por esse canto aqui, ó. Vai embora. Porque pra lá, galera, tem inimigo pra caramba. Então vocês podem vir aqui bem de boa. Não tem erro, tá? E outra. Calil, eu quero enfrentar esses caras. Eu quero lá ver qual é que é, ver inimigos... Meu, vai embora. Só com pau, não tem problema, tá? Eu tô mostrando o caminho fácil, de boa. Mas vocês podem ir do jeito que vocês quiserem. O importante é chegar lá naquele vilarejo que eu falei pra vocês. Beleza? Vamos continuar aqui. Pode ver que tá indo tudo de boa. Vambora. Mais uma vez, né? Muito obrigado ao maninho Jonathan que mandou essa dica pra mim. Passou pra mim o passo a passo. Mostrou como fazer, né? Jonathan, valeu, velho. Tu é um monstro. Obrigado demais. O Jonathan é inscrito aqui do canal e tá sempre dando dicas, né? De Elden Ring pra mim. Pô, Calil, leva essa armadura pro canal. É bem legal e tal. Ele mostrou o passo a passo. Legal, show. Olha ali, inimigo novo. Deixa pra lá, mano. Vai embora. Segue reto. Casquinha de siri. Se você tiver com fome, você para em frente. Se não, segue reto. Vai embora. Cara, muito de boa. E é uma armadura muito legal, saca? É uma armadura muito legal. Estamos chegando já. Ó, beleza. É aqui a fogueira, né? O ponto de graça que eu falei. O meu já tá ativo, porque eu já vim pra cá. Mas aqui, ó, é exatamente esse ponto onde nós estamos, ó. Deixa eu desmarcar aqui. Ah, e tem um detalhe. É até legal explicar pra vocês. Tá vendo lá embaixo? Na mesa da graça perdida. Deixa eu ir lá rapidão. Só pra mostrar pra vocês que o NPC responsável por dropar essa arma pra gente, ele já está aqui. Quando você chega pela primeira vez aqui na mesa redonda, ó. Esse cara tá aqui, ó. Olha ele aí. Tá vendo? Tá bem de boa. E se você conversar com ele, eu acho que ele vai dropar, ó. Quer ver, ó. Ele vai, ó lá, ó. Ele vai dropar pra gente uma pose. Mas nada mais que isso. Tá aí. De boa. Só de zóio. Beleza. Isso se você veio pra cá alguma vez, né? Provavelmente você já veio. Se você tá vendo esse vídeo, você provavelmente já veio. Então, vamos lá de novo. Pera aí. Vamos voltar lá. Perfeito. Chegamos aqui de novo. Vambora. Eu acho que vai ter até inimigo ali na frente, mano. Vamos passar reto. Vambora. Deixa ele aí. Ó, tá vendo aqui, ó. Cara, olha esse negócio aqui. Eu acho que a gente vai ter que enfrentar esse Zé Ruela aqui, meu. É, certeza que vamos. E ele é chato, hein? Ó. Ele fica com essa palhaçada. Ih, cara, morri. Perfeito. 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 Mas vamos lá. Eu vou derrotar ele primeiro pra não embaçar no vídeo, tá bom? Galera, é o seguinte. Eu tô apanhando muito pra esse maluco, velho. Meu nível realmente não tá tão alto. Até dá pra matar, mas tá cansando. Então, ó. Um método de você esquivar nele é passar na Mocó, beleza? Passou na Mocó. Tá de boa. Galera, aqui, não sei se vocês lembram, tinha um vaso. Se vocês quiserem voltar o vídeo aí, vocês podem até voltar. Só que no quebra-pau que teve aqui, a gente acabou já quebrando o vaso. Você chegando aqui, o vaso vai estar intacto. Você vai bater no vaso. Quando você bater no vaso, você vai ver que vai estar esse maluco aqui dentro dele, ó. Só trocar uma ideia com ele. Espera, então. Você não é um deles? Bem, o que descanso. O que descanso é um deles? Beleza, ele nos deu aí o Medalhão Secreto da Árvore Sacra. Ok? Beleza. Galera, o que acontece agora? Depois que você trocou essa ideia com ele, você volta lá pra mesa. Beleza? Você volta lá pra mesa redonda. Chegando lá, aquele nosso amigo que tava quietinho, de boinha, sossegadinho, o pau vai tourar. O pau vai tourar, mano. Ó, o ambiente tá todo diferente, todo escuro, esquisito. Olha aí. Ih, rapaz. Ih, tá lá, cara. O nosso amigo aí, ó. Não é ultra difícil de matar, beleza? Mas, beleza. Dá pra pegar. Out. Cuidado com esse ataque. Esse, principalmente. Ele aproveita isso aí pra... Chegar próximo da gente, cara. É um safado. Mas dá pra vencer, tá, galera? Tá indo. Prontinho. Foi. Morreu. Prontinho. Prontinho, prontinho. Voltamos pra mesa redonda. E olha aí. Nós já ganhamos em primeira mão, né? O osso pegajoso, que é a arma que ele, inclusive, estava utilizando ali, ó. Agora você só precisa voltar naquele mesmo lugar onde a gente havia encontrado ele e pegar o item. Olha aí. Elmo de restos reais. Armadura de restos reais. Manoplas de restos reais. E grevas de restos reais. Agora temos toda a armadura do maluco. A começar aqui pela arma. Vamos pegar aqui. Aquela arma específica dele, né? Tá aqui, ó. Eu ainda preciso de nível pra poder usar tudo isso, tá, pessoal? Mas se você já tiver nível, você pode ir lá. Ou mesmo, né? Pô, eu tô no nível, acho que é 40, 50. Já dá pra ir lá e vocês viram que deu pra vencer ele, né? Então vamos lá. Olha só. O elmo. A armadura. A manopla. E as grevas, as calças. Saca só, meu amigo. Estamos aqui com o cavaleiro da podridão. Tô zoando. Não é esse o nome, não. Mas olha aí. Cara, é muito legal. Né? Vamos fazer uma viagem rápida aqui. Bem pra cá. Esse traje é muito legal, cara. É muito legal. Você vai chegar causando impacto nos seus inimigos. Mas olha. Mais de perto, né? Pô, cara. É bonito pra caramba. É bonito pra caramba. A arma dele. Ó. O ataque que ele fazia na gente lá, ó. Vamos lá. Ó. Mandou, 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 mandou. Brabíssimo. Brabíssimo. E se você também quer a sua armadura do esqueleto, He-Man. Você pode ir lá pegar agora, pessoal. Você já sabe o caminho, tá facinho. Coloca aqui nesse vídeo, né? O seu comentário. Se este vídeo te ajudou, eu vou ficar muito feliz, tá? Então comenta aí. Se você se sentir à vontade também, não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Tá passando aqui na tela, no cardzinho. Como também tem link na descrição pra te ajudar a chegar lá mais rápido, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!